A chamada Black Friday já se tornou referência comercial para varejistas e consumidores. Este ano ela acontece no dia 23 de novembro, seguindo a tradição americana da quarta quinta-feira do mês. Os brasileiros já esperam a data para aproveitar as ofertas e antecipar as suas compras de final de ano. Um estudo aponta que 30% dos brasileiros vão aproveitar a Black Friday comprando pela internet. E o Procon alerta que para evitar dor de cabeça, antes de finalizar a compra, seja ela presencial ou online, o consumidor deve ficar atento à credibilidade da loja, à disponibilidade do produto e o prazo de entrega. Eu estou aqui com a assessora da Superintendência dos Correios em Brasília, Simone Barreto, que vai falar para a gente como é que está a preparação para a entrega dessas compras feitas pela internet na Black Friday. Bom dia, Simone. Bom dia. Bom, como é que está isso? Vocês esperam, qual a previsão dos Correios de entrega diária com a Black Friday? Então, nós estamos aguardando uma crescima de 40% na nossa carga diária. Atualmente, nós entregamos em torno de 1 milhão e 200 de encomendas por dia e aí nós esperamos mais uma crescima de 40% nessas encomendas. E os Correios estão preparados para isso? Sim, nós lançamos o nosso planejamento em que vamos criar outros turnos. Os nossos centros, esse centro que você está agora, ele passará a trabalhar 24 horas. A partir de hoje, a gente já começa a se preparar para as encomendas que serão postadas no final da semana. No final de semana, nós teremos agências por todo o Brasil, pontos de entrega e as nossas chamadas gerências de grandes clientes que irão receber essa carga já adquirida pelos clientes na Black Friday no dia 23. Essa é a programação especial que vocês criaram? Essa é uma parte da programação especial, porque nós temos toda uma cadeia logística que vai desde o seu atendimento na agência, desde a compra do cliente e a postagem. O cliente compra na internet, o nosso cliente, que é o fornecedor daquele objeto, posta na agência. E, posteriormente, nós temos a etapa do tratamento, a etapa do transporte e a etapa da distribuição. Toda essa parte, toda essa cadeia logística, ela está programada para atender essa demanda no acréscimo de 40%. Bom, quais os cuidados que o consumidor deve ter na hora de comprar pela internet na Black Friday? O que você afirmou aí, que é o que o PROCON diz, você tem que procurar um site que seja confiável, um site que tenha uma boa qualificação online, nos sites de recomendações, e aí você faz uma compra segura. Porque o papel do Correio, na verdade, é entregar aquilo que foi postado. A gente não tem como se responsabilizar se você comprou um objeto, um celular e alguém mandou um tijolo, que já aconteceu isso. Então, a gente entrega aquilo que foi postado. Para isso, a gente também orienta que os clientes, quando forem comprar, eles procurem uma loja que seja confiável. Muito obrigada pela sua entrevista. Por nada. Bom, e é bom lembrar que ficar atento ao prazo de entrega, porque, dado o volume de vendas durante a Black Friday, os comerciantes, geralmente, eles estendem o prazo a mais do que o prazo padrão de época de entrega, viu? De Brasília, Cleide Lopes.